Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçador Selvagem e vamos dar prosseguimento aqui no Conex Isles e hoje estarei fazendo um vídeo breve somente mesmo para estar notificando uma coisa, recentemente atualizaram o jogo com a premissa de terem consertado o bug seus lacaios, seus artesões subirem as suas bases e ir para o ponto zero, então basicamente essa atualização resolveu o problema que é seus lacaios desaparecendo, isso é uma coisa que estava chata pra caramba mas pego e testei, já faz alguns dias que saiu a atualização, eu deixei pra testar ela mesmo, testei no solo, testei no servidores e aparentemente resolveram o problema, tendo em vista que nenhum lacai meu desapareceu mais, isso é interessante aqui nos seguidores, são todos aqui ó, patrulhando, aparentemente nenhum lacai mais desapareceu da minha base isso é bem bacana, fiz então aqui os lacaios andando por aqui e eles estão tendo as necessidades básicas dele, dormindo, comendo e tudo mais e aparentemente está funcionando tranquilamente, o esquema aqui está funcionando de boas basicamente eu tinha dito num vídeo aí anterior, que é umas coisas que a própria FUNCON tinha falado, tinha recomendado que fizéssemos que era desativar o simplesmente ou nesse movimento dos lacaios, vem aqui na configurações esse é o servidor, que é esse aqui ó, polvoamento ativado então eles disseram que tinha que desativar isso aqui até que ele resolvesse o problema agora que aparentemente eles resolveram o problema, você pode ativar novamente e seus lacaios vão estar se movendo por aí normalmente como deveriam fazer, que esse seria no caso é... o principal... aí a principal autorização para o pessoal, coisa diferenciada desse capítulo então basicamente, agora você vai ter seus lacaios funcionando provavelmente o jeito que deveria, mas cadê ele tá bugado aí, né? vou acionar ela aqui então basicamente agora teremos seus lacaios funcionando do jeito certo tendo sua própria vida, comendo, dormindo e tudo mais então, é uma coisa que o pessoal queria felizmente, apesar de ter alguns bugs que não resolveram mas esse bug em questão, que era muito chato foi resolvido e agora podemos fazer essa parte que é muito interessante das partes mais bacanas que vieram em que é a última atualização então basicamente é isso é um vídeo mais avisando a questão para dar um feedback e aparentemente eu pelo menos coloquei meus lacaios para funcionar novamente tanto aqui no Exílio quanto no Insipta não deu nenhum problema coloquei três servidores, estou jogando dois servidores diferentes e também não deu nenhum problema acredito que agora esse problema foi resolvido estamos tranquilos e podemos utilizar, no caso, tranquilamente esse recurso que o jogo nos oferece mas enfim, com isso vamos chegar na final de mais um vídeo espero deixar mais esse é isso aí, até a próxima e valeu!